A artista francesa Louise Bourgeois é um dos nomes mais emblemáticos da arte do século XX e XXI. E aqui ela aparece na fama fazendo um diálogo com o Bispo do Rosário. A Louise tem uma relação com o tecido, uma relação com a linha, uma relação com a liavar muito profunda. E isso a gente consegue ver na obra Femme, de 2004, e que é feita justamente de retalhos. Ela faz um diálogo com a Vênus de Willendorf, que simboliza a fertilidade paleolítica e que traz muito esse diálogo com a obra da Louise e na questão fértil da mulher em todos os aspectos. No início dos anos 2000, o curador Paulo Hickenhoff estava organizando um catálogo do Bispo do Rosário. Muito amigo da Louise Bourgeois, ele resolveu convidá-la para escrever o prefácio, apresentando toda a obra do Bispo. E a Louise ficou extremamente tocada e nesse prefácio ela conta dessa aproximação que ela vê entre as duas obras. Já que é através da linha, através do tecido, que eles se conectam ao mundo. Então, esse medo de se desconectar desse planeta e que eles conseguem alcançar através da costura e da linha. A Tracy Anning, ela sempre reproduz frases nas obras dela. É muito comum a gente ver essas obras da Tracy com frases, falando sobre a sexualidade, a feminilidade, e falando sobre o amor, a paixão, sentimentos sempre muito fortes. E aqui nessa série, ela aparece as frases da Tracy com os desenhos da Bourgeois e alguns pequenos desenhos também eróticos feitos pela Tracy Anning. Então, ambas elas tratam a sexualidade de uma forma muito intensa na produção e que tem muito a ver com o background e com a vida delas, com a história pessoal delas. A coleção da Fábrica de Arte Marcos Amaro tem muitas obras brasileiras, na sua maioria, muitas da América Latina e algumas muito importantes internacionais. Então, essas obras da Louise Bourgeois, estando em Itu, elas têm uma importância imensa. E mais interessante é a gente conseguir fazer a ligação dela com o Brasil, um país que ela tinha uma afinidade, com o Bispo do Rosário e com outras grandes mulheres que tinham a linha, a agulha e o tecido como uma das formas de se expressar no meio das artes.